Tô com os amigos que tão muito ricos e aí eles tão com os assuntos que já tá ficando distante de mim, assim, sabe? Sabe quando a pessoa não percebe que ele tá, os assuntos dele não tão, na maior... Tipo, eu tô gravando, quer ver o Cabral, semana passada, eu tô gravando o Cabral, eu encontrei com os meninos todos, aí eu tô falando com o Rafael Portugal, o Rafael Portugal tá gravando um negócio do Luciano Huck, né? Aí o Rafael tava conversando, ele disse, amanhã vai ser foda, eu vou ter que fazer um negócio, tô com medo do caralho, que o Luciano Huck me prestou helicóptero, que eu vou me gravar de helicóptero pra poder voltar a tempo, pra conseguir gravar outra coisa que eu tenho lá no Rio. Aí eu falei, ah, não tem nem o que eu falar, aí eu não tenho um assunto pra emendar nessa, me desculpa. Aí o que eu pude fazer é falar, é, helicóptero é foda, né? E o Rafa concordava com isso, ele falou, pois é, um monte de medo, eu falei, pois é, medo. Aí, aí eu meio que sei o que dizer, ele pegou a foto e disse, olha o tamanho do helicóptero, eu fiquei tranquilo, ele disse, olha o tamanho do helicóptero do Luciano Huck. Aí eu olhei pro helicóptero do Luciano Huck, eu disse, não, tem que acontecer com esse helicóptero, porque se eu vier alguém, ele solta um míssel, porque é um helicóptero imenso, helicóptero de guerra, helicóptero poderoso. Falei, não, porra, foda, helicóptero. E aí, eu fiquei sem continuidade, e eu tô percebendo que isso às vezes já tá acontecendo, e às vezes a pessoa não faz por maldade, não é isso, né? Nem um pouco exibicionista, inclusive, o Rafael não tem zero disso, assim, é só um negócio, porque ele vai contar uma coisa, mas tu já fica sem o que falar. Quer ver o negócio? Tipo assim, tu percebe, eu percebi que isso tava acontecendo com um amigo meu, esse eu não vou falar o nome, mas eu falei pra ele assim, Irmão, é muito ruim quando ele não percebe, sabe? Eu falei, irmão, tava pensando na gente se reunir e ir pra um lugar meio isolado e tal, meio tranquilo, pra escrever uns bagulho, tá afim de nós fazer uma coisa assim, pra escrever uns quatro dias? Ele falou, beleza, vamos pra Cancun. Eu falei, irmão, não, 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 é os moleques, é nóis. Em Cancun, cara, ele é longe? Eu falei, irmão, ele falou, vamos pra Gramado? Eu, caralho, não, não, tá tudo longe, irmão, eu tava pensando no Centro Cultural Vergueiro, entendeu? Eu tava pensando aqui, ele é quentinho, eu achei que era lá. Tá distante as coisas. E o ruim é quando, isso é muito triste, quando a pessoa não percebeu que ele tá distante, e aí ele te encoraja, assim, do tipo, você tá fudido, isso já aconteceu com todo mundo, você tá muito fudido de grana. Aí eu fudo, você vai, ah, os amigos não sei o que vão jantar, sei lá, e tem um que tá bem, tá foda de grana. E aí você tá, não, vou pedir aqui, não fazer nada aqui, tô segurando. Aí você vê se o teu amigo tá rico, ele começa meio que, ele tá muito seguro. Então ele começa, não, vou pedir, tu tem que ir comer o richô, nesse lugar. Tu tem um carpaccio, daí não sei o que, você fica, não, não quero, não, você vai comer, que eu vou te mostrar. E essa segurança dele vai te contagiando. E contagiando os seus amigos. Digo, vocês já tinham combinado que eu ia comer uma batata. Vocês já tinham. Já tava certo, com orégano, tudo certo. Aí ele, ah, não sei o que, você diz, tá bom, não, come, cara, vai comigo. Todo mundo comeu, chegou a conta. Vamos dividir aqui rapidão, cada um por cada um. O cara começa a dividir, o próprio que pediu, filha da puta, já faz a dividir. E os 138 reais, ele arredonda pra 140, nem dá os 10% do garçom, o desgraçado. E aí o maluco, todo mundo fudido, mas o maluco que não quis arriscar, que ficou no suco de laranja, pagando 136 reais. E ele não consegue falar, porque ele é o último. Porque o cara que comprou o suco é o último, que ele diz, não, eles não vão dar essa mancada comigo. Deixa eu pagar. Depois eles vão tirar, eu, né, vou dividir. Aí fica ele pagando toda a comida e ainda os 10% dos que deram falcatrui e não deram. Porque o suco se fode no final, entendeu? E tem o outro, que é o outro caso, que é o inverso disso, que é muito ruim também. Que é quando o teu amigo diz, não, come aí, vamos lá aí. Você diz, não, não, eu tenho uma galera, não, não vou não. E aí você diz, não, 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 não tô com fome. Você manda, não tô com fome, tá? Não tô com fome, não, tô de boa, comi um negócio ali antes de vir. Não, 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 não vou. Aí você não come. No final ele diz, não, eu vou pagar pra todo mundo. E tu, o quê? Ok, não, 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 não. Me vencei sobremesa, me vencei sobremesa, com um pato no vinho que eu vou pra viagem. Me foda-se, foda-se. Como que eu não tinha visto? É muito triste. As pessoas não se ligam da desigualdade que é o mundo, né? Não sei se eu não tô ligado, assim. Eu venho pra um país numa propaganda de coach, esses coach filha da puta. Esse coach, esses coach vieram pra acabar com o liberalismo mesmo, assim, pra queimar o filme deles, assim. Porque não conseguiram, depois da Belpeste pra cá, foi só trupicão, assim. Os caras veio, chegou o maluco pra dar a dica de como você faz, ele faria pra viver a vida dele com mil e quinhentos reais. Aí, lá, eu não vou recitar tudo de bosta que tem naquele vídeo. Mas tem uma hora que ele fala, 300 reais de aluguel. Eu falei, de aluguel? Vamos morar onde? Lá, caixa de sapato? Onde você tá morando? O que é 300 reais não, comprou? Contratou um carro na Localiza, não dá isso. Tá louco, irmão? Como assim? 300 reais, eu já sei como é que fala pra morar com 300 reais. Tu pega 300 reais e dorme todos os dias do mês com a puta da tua mãe, que é o que ela aceita. E deve dar mais ou menos pra comer ela há 30 dias, filha da puta do caralho. Pum. Desculpa o palavrão, senhora, que pegou a criança.